Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniela, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar como fazer mais uma novidade em xuxinha de pérolas. Espero muito que vocês gostem. Gostando, deixe seu like, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra tá me ajudando no desenvolvimento do canal e tá me ajudando a tá trazendo novos vídeos para vocês. Olha, o passo a passo de hoje vai ser dessa flor, tá? Eu vou chamar o nome dessa flor, gente, flor de pérolas Jana, tá? Olha, ficou assim. Esse ficou o acabamento. Olha, ficou dessa forma. Fiz esse, né, que pode ser o pá, mas se você achar grande, você pode tá vendendo só a unidade, tá? E fiz essa daqui também. As mesmas cores, porém, essa daqui eu fiz intercalada. Essa eu fiz aqui rosa e aqui azul e aqui eu fiz azul e aqui rosa, tá? Intercalei. Aí eu vou tá fazendo uma dessa daqui com vocês, tá? Olha, os materiais que eu utilizei foram pérola número 8 em duas cores. E pérola número 3 e pérola número 4 pra aqui, ó, pro início da flor, tá? Usei aqui uma xuxinha tamanho grande. Usei o nalho 0,35, agulha 0,7, tesoura e isqueiro. Pra você tá adquirindo essas xuxinhas, pra você tá revendendo, eu vou deixar o meu WhatsApp de vendas na descrição do vídeo. E vou deixar também o link da minha loja, tá? Na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês. Da minha loja lá na Shopee. E se você não quiser tá adquirindo a peça pronta pra você tá revendendo, então, vou deixar o contato do ateliê Silmara Pérolas na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aí pra vocês, tá? Caso vocês queiram comprar pérola, é só entrar em contato com ela, solicitar o seu orçamento, tá? As pérolas dela eu super indico, super recomendo, são de ótima qualidade, são pérolas 100% ABS, então, assim, vale muito a pena investir, tá? Ao entrar em contato com ela, não esquece de mencionar que foi a Daniela Pereira que te indicou, tá bom? Olha, eu vou deixar aqui as minhas xuxinhas. Aqui, e vamos ao nosso passo a passo. Olha, gente, pra iniciar, eu iniciei com oito pérola número quatro, e vou trazer aqui até o final do meu fio. Eu vou dar... Três nozinhos. Vou dar três nozinhos aqui. Dessa forma aqui, ó. Dou aqui mais um nozinho. Vou aqui apertar bem. Olha, ficou dessa forma. Aqui, essa parte, eu corto e queimo essa pontinha aqui. Com muito cuidado pra não danificar a pérola. Esse meu nó, gente, eu não vou esconder pra não entupir a pérola, tá? Eu vou passar aqui apenas aí duas pérolas. Agora, eu vou pegar a seguinte sequência. Eu vou pegar uma... Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, eu vou pegar dessa forma. Uma oito. Uma oito azul, uma oito rosa e uma oito azul. Tá? Assim. Eu tô saindo dessa minha pérola, desse lado. Eu vou passar aqui o contrário, ó. Passa aqui o contrário, já passo nessa próxima da frente. Assim. E puxo. Ficando dessa forma, tá vendo? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um azul e uma rosa, desse jeito. Eu tô saindo nessa minha quatro. Eu vou entrar aqui na oito. Passar por dentro dessa quadra da frente e dessa minha próxima pérola número quatro. Olha, ficando desse jeito. Vou fazer mais uma vez. Uma oito azul e uma oito rosa. Tô saindo aqui na minha pérola número quatro. Eu vou entrar por dentro da minha oito. E em duas quatro, em duas pérola quatro, da frente, assim, ó. Da minha base. E puxo. E vai ficando desse jeito aqui, ó. Vou fazer isso até chegar aqui no final, tá? Até fazer o contorno todo. Chegando no contorno, eu volto pra mim fechar com vocês. Olha, gente, voltei aqui, voltei aqui pra gente fechar aqui nossa florzinha. Eu já coloquei uma pérola azul e uma pérola rosa. Olha, tô saindo aqui nesse meio. Entro na minha pérola azul. E vou puxar. Aí, eu entro em duas, número quatro aqui da minha base. Passei aí uma número quatro e vou passar aqui na minha próxima número quatro aqui. Dessa forma. Olha, gente, passei nessa minha primeira e nessa segunda pérola número quatro. Agora, eu vou subir nessa minha pérola azul aqui. Desse jeito. Saindo dessa minha pérola número oito, eu coloco uma pérola número oito. Tô saindo da oito e vou descer aqui na oito. Pra gente fechar a flor, ó. Tá vendo? A gente fechou a nossa florzinha. Agora, eu vou passar por dentro da número quatro. Assim. E vou subir na número oito. Desse jeito. Saindo dessa número oito aqui, ó. No meio, eu vou colocar nove pérolas número três. Olha, gente, coloquei nove pérola número três. Tô saindo aqui da minha oito. Azul. Eu vou entrar na oito. Azul aqui, ó. Pra gente fazer o contorno. Vai ficar dessa forma, tá vendo? Agora, entrei na minha... Desci na minha oito. Eu vou passar nessa minha quatro aqui. Da base. Olha, assim. E vou subir nessa minha pérola azul. Tá? Agora, eu vou colocar oito pérola número três. Por que oito? Porque eu vou passar por dentro de uma... Três, tá? Aí, a gente completa as nove. Entendeu? Olha, gente. Coloquei aqui... Três, seis, oito. Oito pérola número três. Então, eu tô saindo dessa minha pérola oito. Eu vou passar por dentro de uma pérola número três. E vou descer na número oito. E o contorno vai ficando assim. Agora, passo por dentro da minha pérola número quatro. De uma número quatro. E de mais uma número quatro. E vou subir novamente na número oito. E vou colocar mais oito pérola. Olha, eu coloquei oito pérola número três. Tô saindo da minha oito. Desço por dentro de uma três. Aqui, dá oito. E fiz aqui, ó, o meu próximo contorno. Agora, eu vou passar em duas pérola número quatro aqui da base. Já pra sair embaixo dessa oito, pra poder a gente subir, tá? Ó, assim. E agora, eu vou subir na oito. Desse jeito. Olha, gente. Fiz aqui com vocês. Agora, eu vou fazer essas outras, tá? Que é o mesmo passo a passo. Não tem segredo. Tá bom? E volto aqui com vocês. Olha, gente. Voltei aqui. Aqui, eu já fiz essa, tá? Agora, eu tô saindo aqui. Vou subir na minha oito. Pra gente fechar a florzinha, tá? Ó, eu vou subir aqui na minha oito. Nessa minha três. E agora, eu vou colocar sete pérolas, tá? Pra gente fechar a florzinha, eu vou colocar sete pérolas. Olha, gente. Já estou com sete pérolas na minha linha. Sete pérolas. Tô saindo aqui dessa minha três. Eu passo por dentro de uma três. Porque ficou sete aí aqui, ó. Oito. Com uma daqui, nove. Entendeu? E vou descer agora na três e na minha oito. Desse jeito aqui. Olha, ela ficou dessa forma. Agora, vamos fazer o quê? Vamos passar nessa minha... Vou passar aqui nessa minha quatro. Vou subir na... Na minha oito e na minha três. Aqui. E vou, gente, andar aqui nessas pérolas. Aqui, ó. Ando nessas minhas pérolas. Até sair nessa pérola aqui. Pra gente fazer esse contornozinho aqui, ó. Colocar uma pérola dessa, tá? Em cada espaço desse. Eu pego aqui uma pérola três. Olha. Aí fica assim, ó. Fica uma, uma... Duas, três. E você tá saindo dessa pérola. Você vai entrar aqui, ó. Nessas pérolas aqui. Então, observem que aqui embaixo ficou apenas três pérolas, tá vendo? Uma do lado, uma do outro. E essa daqui do meio. Ó. Aí você preencheu esse espaço. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez, ó. Ando aqui mais duas. Pego mais uma pérola. Número três, tá? Olha, saindo dessa minha três aqui, eu subo aqui nessa minha três. Aí, vou andando. Ó. Ela automaticamente, ela encaixa bem certinho. Ó. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Pego mais uma pérola três. Tô saindo dessa minha três, eu vou subir nessa minha três. Assim. E ela encaixa certinho. Agora, eu vou fazer aqui o restante e volto com vocês. Olha, gente. Coloquei aqui mais uma pérola. Número três. Pra gente fechar aqui essa parte, ó. Da. Tá? Do contorno. Então, eu tô saindo dessa minha três. Eu passo nessa minha três aqui, ó. Da frente. Fechei aqui, ó. Agora, eu vou só aplicar o miolo e vou fazer o acabamento com vocês. Eu vou andar aqui, até sair lá na... Onde eu comecei, né? No... Pra me aplicar o miolo. Olha, gente. Saí aqui, ó. No centro da... Onde eu comecei. Eu coloquei uma pérola oito. Pra gente tá aplicando aqui o miolo. Ó. Tô saindo nessa minha pérola. De número quatro. Só vendo aqui. Agora, eu vou passar nessa minha próxima pérola aqui, ó. O contrário. Assim. Agora, eu volto por dentro da minha pérola oito. Volto aqui por dentro da oito. E passo por dentro da pérola quatro. Aqui, ó. E agora, a gente vai lá pra parte, né? De baixo. Pra gente tá fazendo o nosso acabamento. Ó. Vou descer aqui. Olha, a parte da flor ficou assim. Tá vendo? Agora, eu vou descer aqui, ó. E vou... Iniciar aqui o acabamento. Eu pego duas pérola número três. Duas pérola número três. Tô saindo aqui de um lado da pérola quatro. Eu passo o contrário por dentro dessa minha pérola quatro. Assim. E vou subir em uma pérola número três. Número três. Pego mais duas pérola número três. Duas pérola três. Tô saindo aqui, ó. De um lado da minha pérola três. Eu passo aqui, ó. Descei uma pérola três. E vou subir nas duas pérola. Número três. O começo é um pouquinho... Não tem muito como pegar, mas, ó. Mas fica... Bem ajeitadinho. Ó. Eu pego aqui mais duas pérola três. Tô saindo aqui, ó. Da minha pérola três. Eu vou descer... Na minha pérola três. E subo... Em duas pérola. Número três. Vou fazer isso aqui por cinco vezes. Eu fiz uma, duas, três. Vou fazer aqui mais duas vezes. Olha. Duas pérola número três. Tô saindo aqui de um lado da número três. Desço em uma três. Assim. E na hora de subir, a gente vai subir em duas. Olha. Vai subir em duas pérola número três. Tá vendo como vai ficando? Vou fazer aqui mais uma vez pra gente tá... Ó. Pego mais duas pérola três. Tô saindo aqui da número três. Desço em uma... Pérola três. E agora, eu vou subir... Em... Duas pérola número três. Como falei, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Assim. Agora, eu pego a minha xuxinha. Passo a minha agulha por dentro. Arrumo aqui, ó. Bem direitinho. Eu tô saindo desse lado aqui, ó. Da... Da minha pérola. Nessa pérola três. Então, vou... Passar aqui, ó. Nessa minha... Pérola número quatro. Aqui. Desse jeito. Agora, eu vou subir em uma pérola. Número três aqui. Puxo bem, tá? Pra não ficar um trabalho feio e nem um trabalho folgado. Ó. Passo aqui na minha três. Vou passar aqui na minha... Quatro. Novamente, né? Aqui é da base. Assim. Vou subir... Aqui, ó. Na minha pérola três. E aqui, gente. A gente vai... Andando. Passar aqui pro outro lado. Vamos andando aqui. Até a gente... Até a gente... Ó. Pera aí. Na pérola quatro, mas eu não vou passar. Então, eu posso voltar aqui, ó. Posso passar nessa minha três. Novamente. Ó. Assim. E aqui eu posso cortar, tranquilo, tá? Porque não vai soltar. Então, aqui eu corto... E pego o meu isqueiro. E a pontinha que ficou, eu queimo, mas não ficou nem pontinha. Não ficou nem pontinha, não. Tá? Então, a gente ajeita. Ó. Ela gira. Tá vendo? Aqui, ó. E ficou dessa forma. O que vocês acharam? Gostou? Então, é isso. Se você gostou do vídeo e chegou até aqui, não esquece de deixar a hashtag rumo a 20k. Tá? Se inscrever no canal. Compartilhar os vídeos. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Muito obrigada por tudo. Por estar assistindo os vídeos, né? Pelas visualizações. Pelos likes de vocês. Pelos compartilhamentos. Pelas inscrições. Muito obrigada por tudo, tá? Que Deus abençoe. E até os próximos vídeos.